Comer bem, com certeza, é uma das melhores coisas da vida. E comer bem é com o restaurante Família Macedo. Estou aqui com a dona Miriam, que é a mãezona dessa família, que vai contar pra você um pouco do cardápio desse grande restaurante. Com certeza. Nada químico, tudo natural. De segunda a sexta, 12,90. 14 pratos quentes, 3 tipos de saladas. No sábado? No sábado, feijoada suculenta. Maravilhosa. Variados pratos, inclusive doces de travessas. E no domingo tem peixe assado? Tem peixe assado, mais 14 pratos, são 5 tipos de carnes e doces em travessas também. Acredite, a comida é uma delícia, mas os doces são, assim, arrasadores. Então não perde mais tempo, porque Família Macedo tem dois endereços em Curitiba. Jaime Rodrigues da Rocha, 235 Pinheirinho, atrás do Condor. No centro, Rebouças, Avenida Marechal Floriano, 1571. Aqui no Pinheirinho é de domingo a domingo. Lá, no Rebouças, é de segunda a sexta. Então vem pra cá, porque a Família Macedo... É a minha família, convidando a sua. Vem pra cá.